Jornal Agora é Sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui em frente ao cemitério Cristo Rei e o Jornal Agora é Sério recebeu uma informação de que hoje está sendo realizado aqui um sepultamento de uma morte suspeita de coronavírus. Vamos falar aqui com os responsáveis, Fernando da administração, bom dia Fernando e também o Leonardo. O Leonardo, olha só, todos equiparados aqui para esse procedimento. Fernando, como que está sendo realizado essas mortes que chegam para o sepultamento aqui com suspeita? Olha, Guto, quando chega a suspeita para a gente, a gente é avisado antecipado, o carro vem aqui, a peneurada entra, a gente fecha o portão, os familiares ficam aqui, fazem uma oração para a porta do carro aberta e vai direto para o sepultamento. Então, no sepultamento agora, a família nem adentra o cemitério, a oração é realizada aqui fora? É do lado de fora. É realizada aqui fora? O cemitério, terminado, né? Certo. Para não aglomerar e já vai sepultar no cemitério. Certo. E, Fernando, o cemitério está fechado para visitação? Como que está a situação? É, o cemitério não está aberto, está fechado para visitação, limpeza, manutenção, o que for feito agora não pode. Certo. É só para sepultamento mesmo, deixar a expulsão só para sepultamento. Certo. Esse caso suspeito agora, Fernando, o procedimento, o rapaz está todo equipado aí, né? É, o Leonardo, com máscara, luva, macacão, tudo adequado. E tem sido assim sempre que tem um sepultamento? É, esse já é o terceiro caso suspeito, foi um confirmado, né? Certo. E é todo nesse procedimento aí, ó. Ô, Fernando, o pessoal da família, porque é um momento muito difícil, né? É a despedida, é o último momento. As pessoas até, às vezes, ficam chateadas, né? Mas você pede para que tenha essa compreensão, né? Ah, a família tem que ter consciência, né? A gente está preservando os livros, né? Então, eu sei que é difícil, um momento difícil da família, mas tem que entender e a gente faz o papel que... Você pede esse apelo, né? Para que as pessoas entendam, né? Sim, com certeza. Porque é difícil para a gente caminhar aqui, estar de frente com a família, né? Sim. A gente quer ver lá, quer o botão despedida, mas não pode, né? É a determinação da vigilância que vocês estão seguindo, né? Exatamente. Portanto, é isso, gente. Olha só. Nessa quarta-feira, dia 22, mais um caso suspeito. Mais um caso suspeito com os procedimentos e as normas exigidas pela OMS e também pela Vigilância Sanitária. É isso, Fernando? É isso mesmo. Fernando, e qual a capacidade do cemitério aqui? Ah, Bouto, assim, o espaço a gente tem para executar. Tem? Quantas vagas tem aí, mais ou menos? Deixa eu falar números para você. Ah, não dá para... Sim. Mas não vai ter... Sim. Graças a Deus. Vamos torcer para isso, né? Tranquilo, então. Bom trabalho para vocês aí e um bom dia. Valeu. O jornal agora é sério. Corre com nós ou corre de nós?